E veja que coisa bonita e fúbica, nós estamos juntos. A falta da reunião principal vai ser o futuro. Como a gente se preparar para esse evento. E acho que também é uma oportunidade de rever uma série de coisas e, enfim. Fazer as mãos pelas constitucionalistas já gostos de se organizar para tirar na marca os trabalhadores de seu tempo. Graças ao povo brasileiro que nós ganhamos o governo federal. Os reconstruímos depois do vandalismo de 8 de janeiro. Amém. Amém.